O que é o coração? Agora eu era rei, era medé, era também juiz E pela minha lei a gente era obrigada a ser feliz E você era princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava numa pelo meu país Piu, 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 faz o abito, piu E tchac, 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 faz o trem Ai, 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 no meu peito Qualquer coisa no meu coração Blame, blame, blame Assim como o oceano seu é belo como é Assim como a canção só tem razão se se jantar Assim como uma nuvem só acontece se chamar Assim como um poeta só é grande se sofrer Vamos viver, vamos sambar Se a fantasia rasgar meu amor, eu compro outra Vamos sambar, vamos viver Um sambar livre e eu sou livre Até morrer Até morrer Até morrer